Se eu não calar a tua voz, porém tu calas a minha Se eu não calar a tua voz, porém tu calas a minha Minha palavra não quer censura, pois toda a poesia cura Toda a poesia cura Minha palavra não quer censura, pois toda a poesia cura Toda a poesia cura Fui dormir cantando prosa, acordei sem minha língua Não se cala o que é certo, não se esconde o que é belo Se eu não calar a tua voz, porém tu calas a minha Se eu não calar a tua voz, porém tu calas a minha Minha palavra não quer censura, pois toda a poesia cura Toda a poesia cura Minha palavra não quer censura, pois toda a poesia cura Toda a poesia cura Como diz o artigo, como diz o artigo 5º da nossa constituição Toda fala é permitida, toda a forma de expressão Se eu não calar a tua voz, porém tu calas a minha Se eu não calar a tua voz, porém tu calas a minha Minha palavra não quer censura, pois toda a poesia cura Toda a poesia cura Minha palavra não quer censura, pois toda a poesia cura Toda a poesia cura Fui dormir cantando prosa, acordei sem minha língua Não se cala o que é certo, não se esconde o que é belo Se eu não calar a tua voz, porém tu calas a minha Se eu não calar a tua voz, porém tu calas a minha Minha palavra não quer censura, pois toda a poesia cura Toda a poesia cura Minha palavra não quer censura, pois toda a poesia cura Toda a poesia cura Como diz o artigo 5º da nossa constituição Toda fala é permitida, toda a forma de expressão Se eu não calar a tua voz, porém tu calas a minha Se eu não calar a tua voz, porém tu calas a minha Minha palavra não quer censura, pois toda a poesia Minha palavra não quer censura, pois toda a poesia cura Toda a poesia cura Minha palavra não quer censura, pois toda a poesia cura E a palavra não quer censura, pois toda a poesia cura, toda a poesia cura E a palavra não quer dizerстura, pois toda a poesia cura E a palavra não quer dizer Obrigado.